A gente sempre pensa no chá como uma bebida. Hoje nós vamos pensar diferente. Vamos fazer uma sobremesa, uma gelatina de chá verde mirtilo com creme de baunilha. Vamos lá? Essa sobremesa vai ser apresentada em uma taça. Nós vamos ter duas camadas. Uma camada da gelatina e a outra camada do nosso creme de baunilha. Então vamos começar pela nossa gelatina de chá verde. Colocar no liquidificador. Não precisa estar gelado. Nessa sobremesa eu estou usando o mirtilo congelado. Se você quiser, você pode usar ele também in natura, não tem nenhum problema. A gente pode usar morango, framboesa, até manga. Vai ficar bem gostoso também. O açúcar. Pode colocar adoçante também, se você quiser. Eu não vou bater muito para ficar com uma textura na nossa gelatina. Agora eu já vou levar ela para a panela. Eu vou colocar metade do líquido aqui na panela. Enquanto isso, eu vou hidratar a minha gelatina. Aqui eu tenho um pouco de água gelada, o suficiente para cobrir a minha gelatina. E vamos mexer um pouquinho para que ela toda umedeça. Vou deixar dois minutinhos essa gelatina aqui hidratando. Depois eu vou escorrer ela e colocar na panela. É importante ir mexendo para ela dissolver melhor. Eu não coloquei todo o líquido, porque agora eu vou colocar o resto dele e isso vai ajudar a esfriar mais rápido. Eu vou colocar a gelatina aqui em uma jarrinha. Só para facilitar na hora de eu colocar nas minhas taças. Vou completar o fundo das quatro taças com a minha gelatina. E depois eu vou colocá-las para gelar. Segunda parte da minha sobremesa. Vamos fazer o creme de baunilha. Colocando o creme de leite, vou deixar ele aquecer e vou colocar a minha fava de baunilha nele. Caso você não tenha fava de baunilha na sua cidade, você pode usar a essência no lugar. Não vai ficar igual. Ela dá um toque todo especial para a nossa sobremesa. E ela vai deixar uns pontinhos pretos nela. Vou cortar ela ao meio. E vou tirar todas essas sementinhas. Vai dar todo um charme e um aroma para o nosso creme de baunilha. Se você quiser usar, além da baunilha, uma raspinha de limão, uma raspinha de laranja, outro tipo de essência, você também pode colocar. Bom, eu vou colocar o resto da minha fava aqui dentro para dar um aroma melhor ainda para essa sobremesa. Vou hidratar a minha gelatina. Agora, eu vou colocar ela no meu creme de leite. Vou adicionar o açúcar aqui no creme de baunilha. Só para facilitar aqui, eu vou colocar o creme de baunilha numa jarrinha. A gelatina já endureceu. Agora, a gente vai colocar o nosso creme de baunilha e voltar com ela para a geladeira novamente. Eu fiz em duas etapas, justamente para ter essa diferença das cores. Então, embaixo eu vou ter a minha camada de gelatina com mirtilo e em cima o branco creme de baunilha. Não precisa peneirar, hein? Esses pontinhos aqui são os pontinhos da fava de baunilha. Lembrando que essa é uma sobremesa com chá verde. Vamos colocar ela na geladeira. E depois, quando a gente tirar, ela já vai estar pronta para servir. Para finalizar agora, eu vou decorar a minha sobremesa com uma folhinha de hortelã. É uma sobremesa leve, refrescante, gostosa e você pode harmonizar ela muito bem com o chá verde. O chá verde, ele tem propriedades antioxidantes. Ele tem um aroma mais delicado, ele tem um aroma sutil. Ele vai agregar de uma forma diferente para a nossa receita. Além de ser uma bebida gostosa e funcional, nós podemos usar ele, como vocês viram, em sobremesas. Nessa e em inúmeras outras. Você pode encontrar essa receita no site. Até mais e obrigado. Até mais e obrigado.